Boa Nossa, veio fogo Total Home 2 É de 2013 e 2015 Não, eu tô querendo dizer a mesma época do jogo No jogo O jogo se passa mais ou menos da mesma época Tá, aqui ficou um pouco pior minhas paradinhas Na real É, o mapa é o mesmo Até se fogo agora É, tá meio lagado Mas ó, agora tem uma parte melhor aqui Pra enfrentar ele Jogar o negócio Antes era tudo árvore, né? Não, tá meio que Eles só tão um pouco mais avançado Eu só tô com um pouco de medo Das bolas não ir pro lado certo Mas é isso aí Medo de qualquer homem quando coloca uma calça É, que eu tenho que tomar cuidado com as bolas mesmo Pô, eu acho que aqui, se pá, fica melhor, hein? Nesse outro lado aqui, ó As bolas vão rolar, Azul Tomara Pra as bolas rolar pra cá, ó O que que você acha? Aí você não quer aproveitar essa inclinação ali, ó Do outro lado? Tá melhor ali? Aí ali tem mais soldados, né? Então Quer dizer São todos soldados, né? Mas isso aqui tem mais infantaria Tem infantaria que é mais lenta, né? Vai pegar mais nela Sim Vamos colocar as bolas aqui pra elas rolar pro lado certo Porque E o medo das bolas rolar pro lado errado é osso, né? Vamos colocar os arqueiros aqui na frente Na verdade Eu tô com um pouco de receio da minha lateral aqui Vamos colocar umas Umas predas Roma Militia Wtf? Nossa, a Militia dos Romanos tem um charge bonus incrível de 1 1 Aí sabe dar investida Tô fazendo aqui uma defesa Eu tô com um pouco de receio dessa cavalaria deles Cara mentindo o saco pro lateral Que é obviamente que eles vão fazer isso Aquela lá foi boa demais, né? Se não tem como não Aquela ali teve reviravolta Quase igual um filme do Michael Bay, velho Os arqueiros estão bem posicionados Eu vou colocar aqui Flecha de fogo nos arqueiros Vamos colocar o nosso generalzinho pra trás aqui Generalzinho, né? Deixar uma galera aqui Uma galera nessa lateral aqui Caso eles venham com a cavalaria Acho que você pode deixar esse negócio do spike até mais perto dos arqueiros Os spikes, você disse? Acho que você colocou em fotografia e pode ficar aí mesmo Você poderia mandar eles recorrendo E aí se eles viessem ia ter esse spike dos dois lados Tem dois assim, né? É, eu acho que eu só vou avançar um pouco mais isso daqui pra cá, ó Será que o Hell sabe o que acontece quando aperta delete? Ué, o Legion of Empires é uma atualidade Aqui não tem isso não Cara, aqui as unidades são imunes à morte instantânea É, no Legion of Empires é delete e se apaga tudo Só tô ajustando aqui, tá? Rapidinho Sem pressão Você vê que os romanos estão pacientes esperando você aí, tá? Ah, na verdade eles não tão nem vendo eu fazendo isso, né? Isso daqui eu fiz antes Exatamente, também Uma coisa que não é dita nos livros de história é que os celtas tinham o poder de parar o tempo Eu acho que você tá me zoando, mas eu vou falar que sim Sim Os ações também tem, pô Só a máquina que não possui isso Delete fica em câmera cinemática, massa demais, deve ser Deve ser mesmo Deve ser Ih, não é que você ganhou? Você acha que... Nossa, os Leng eu vou apertar aí Pegadinha é alt, cara Claro que é pegadinha, cara Vou mandar os cachorreiros Vou colocar o Ifrit aqui, ó, sem pressa, mas vamos ganhar mesmo Caralho Não duvido, cara, não duvido, porque... Se eu confio em mim, não O cara perguntou se eu confio neles, você acredita nisso? Eu vou ter que avançar neles, na verdade, né? Então, vai Todos os arqueiros na cavalaria, e o resto tem que torcer pra essa bola de fogo matar bem Vou colocar essas aqui, lá Esses daqui vão avançar aqui Ó, eu acho que esses spikes que você colocar na lateral não vai ajudar muito Mas eles não vão ajudar em lugar nenhum, né, na real É, se você deixar os arqueiros parar onde eles estão, coloca, tipo, nas laterais dele aqui, ó Porque eles não vão tomar nada pelo lado, né, e pela frente tem a infantaria Pô, peguei o bagulho errado Não vai segurar a cavalaria inteira, mas... Porque cada espinho desse, se eu não me engano, mata um cavalo Sim É, eu vou ter que avançar neles aqui É, eu vou ter que avançar neles aqui Esses arqueiros da direita vão mirar lá naquelas cavalarias Esses malucos vão avançar também pra pegar a cavalaria Esses malucos daqui ali vão avançar Esses daqui vão avançar Na verdade a gente vai tacar fogo e vai avançar, né? Esse é meu modo ninja de ser, vou iniciar a batalha Ok Beleza, vamos tacar fogo nessa bagaça aqui O jogo, por favor, deixa eu tacar fogo nesse negócio Cara, não tem como tacar fogo nessa bagaça Eu acho que é só esse tacar fogo quando tá despausado Mano Não Coisa manda tudo, o resto se preocupa com fogo depois Cara, por que que eu não consigo tacar fogo nessa jossa? Eu não posso usar tecnologia, então eu não sei o que te dizer As tropas estão em cima, mas eu coloquei elas em cima justamente pra elas acender o foguinho melhor, né? Mais rápido Tá Tá, vamos Mandar Não, vocês aqui Vocês Release animals É, não deu ser a tocha, esqueceram a base Não pode ser, hein? Não sei por que, mas eu não tô sentindo que esse meu avanço vai dar muita diferença, hein? Vai ser muito bom não, hein? Vai morrer gente, coronel Vai, né? Vai Pessoas, pessoas morrem Se meu general morreu Pessoas, você não pode ser o povo Atirei o povo Atirei o povo Vai, não pode ser o povo Atirei o povo Caralho, o negócio desceu a 1000, meu deus! Nossa! Chegou! Caramba, velho! O negócio desceu muito a 1000, velho! Cara, realmente tem física, eu não tava achando que tinha tanto senão, velho! O bagulho pareceu uma bolinha de gude, hein? Bolinha de gude? Parece que você arremessou um canhão aí, velho! Eu passo os reforços lá! Nossa, é verdade! Você falou pra passar o reforço? É! Eu não lembro qual que é o reforço que ia te dar! Você lembra? Pode ser lá na borda do mapa, ó! Pode ser qualquer um! Cara, eu vou... Vou passar o general... Ah, eu vou passar tudo o reforço! Vai avançando ele! É, a caveira foi meijante sem magia! Vai acabar! Tem mais gente aqui, caramba! Sobrevivi até eu chegar aí, velho! Cara, eu vou sobreviver, óbvio que eu vou sobreviver! Aperta insert! Por que apertar insert? Insert você entra na visão da unidade! Tá, os cachorreiros estão indo! Aqui eu tenho um problema aqui na minha lateral, né? Aqui vai azedar, ó! Ah, vai! Tem vários grupos contra um só! Você pode tirar um desse lanceiro que tá no meio aqui e jogar esse cara que é de lança aqui, ó! Eu vou jogar pra esquerda ali, na real! Vou jogar pra esquerda ali, na real! Tá! Eu tenho o... Eu tenho o poder! Você jogou os cachorres em alguém? Eu joguei no general deles pra parar o bicho! Eu tenho o poder! Nosso gente atende do campo de batalha! Isso é um deus semelhante! Você tá ver se eles lanceram e conseguem uma cavalaria lá na direita? Isso! É, foi bonita a bola de fogo agora, a elevação realmente faz diferença, foi quase uma manobra de skate, foi e voltou na pista Meu general, eu tive que usar meu general ali, pra pegar essa cavalaria O inimigo tinha pecido em dois Cara, essas flechas de fogo são muito boas, velho Matei o general deles ainda em A bola deu no Drift King ali, o próprio Brian que tava pilotando O Brian É o Brian? Foi isso aqui Ela veio aqui, bateu na sua unidade Voltou e parou aqui Sim Acabou velho É, foi emboscada Vou ter que perseguir né Sim O pior é que acho que nem vai dar pra perseguir tanto Tem uma cavalaria, mas vai demorar pra chegar aqui É É, aqui eu acho que já não alcanço mais Sobrou ali um cachorrinho pra mandar? Acho que não Eles já estão release Carvalho Carvalho Tempo Porque senão a gente vai ficar só vendo aqui um monte de gente correndo no mapa Tem uns mercenário Pykes aqui Até que eu tô conseguindo pegar uma galerinha aqui, mas... Não muito Aperta delete com alguma unidade Aproveito que tá vencendo Aproveito que tá vencendo Cara, qual unidade que... Ah, eu não vou apertar delete, ele deve estar Não tem Não temos unidades lixo aqui, Zang Não tô entendendo Não tô entendendo Rizada aí Cara, vamos usar nesse daqui, ó Delete nesse cara aqui, ó Não, não, acontece nada Ele só vai pra frente dentro da unidade mesmo Falando aí, Juffin Pyres não Quem mais aí ama cavalo? Principalmente aqueles que são grandes, tá? Marcam duas pessoas juntas Bom, eu acho cavalo um bicho bonito Mas não gostaria de um cavalo descendo uma colina Pra me atropelar Que é assustador Isso é verdade O que que é mais assustador? Um cavalo ou uma bola de fogo? Ah, cara, acho que é o cavalo Eu acho que é uma bola de fogo, hein? Acho que o cavalo dá mais cagasso Que já vem tremendo A bola se prendendo assim, ela não vai tremer tanto Ah, o chão, o cavalo... Uns 20 cavalos já tremem o chão, já Eu mandei uma tropa minha atacar um maluco lá na frente Eles estão passando Delete se na surrender, foda Os meus cachorreiros não tem cachorro mais pra lançar nos maluco Ei, Meg, boa noite, tudo bem? Liquidei mais uma unidade aqui Como era Genshin, mano? Esquece isso aí, velho Ela falou pra eu jogar Genshin hoje Eu falei que ia jogar depois só Só depois Só que... Hoje é natação, né? Da avó Ah, mas a avó fica na natação e você joga, ué Não, mas tem que esperar ela, vai que ela dá, né? Tem uma coisa lá, sei lá Vamos matar o último soldado aqui, ó Um de 120, corra Corra, soldado, corra F F F F F F F F F Boa Mas agora não vai fugir ninguém, né? Pois é Pois é Matei todo mundo E não perdi ninguém, cara É, jogou É que a resolução automática já pensa que é os três exercem, boa Fica tudo junto, né? O Império Unificado desde o início é uma tortura, velho Daria pra fazer se fosse uma daquelas campanhas tipo de história, tá ligado? Ah, Guerra das Barbas Tem lá, sei lá 20 colônias élficas Você tá jogando com os anões lá e tem que expulsar eles de lá Mas no jogo de Impérios Mortais, começar com o Império Grande assim, sei lá Tô fazendo tudo que eu fiz na última Na última queda, né? Eu vou começar a dividir esse jogo aqui pelas quedas Eu sei mais ou menos, ó A primeira queda a gente fez tal coisa É, tipo o nome de coisa histórica mesmo Sim Exatamente Nossa, o Scraylor aqui tá menos três, velho Inarmo Lime Maker, sh... nossa Eu vou ter que tirar esse Shifting Wall aqui O Matheus quer saber se você pretende matar mais algum general, velho Na verdade todos, né? Porque se você tá na guerra, cara Caraca, você odeia tanto esses generals assim, velho? Pela feia Cara, eu não odeio generais, velho, eu só sei que tipo as pessoas não são imortais Triste, meu Tá, eu acho que com esse meu exercitinho aqui eu não consigo mais nem a pau Eu vou ter que manter com os dois Vamos... vamos rodear Fazer o Arrodeio, sabe fazer o Arrodeio? O que que é isso? Vamos fazer o Arrodeio aqui, fazendo o Medium Siege Tower Caramba, três turnos pra fazer a Medium Siege Tower Ah, ele é mais sinistra mesmo Na verdade é Light também, são Continuar o Cerco Narbo vai dar com certeza Olha só, eu consigo deixar pelo menos na província aqui, ó Pra não perder tanta coisa aqui Aqui ele tá na influência, tá na influência Vai pra batalha junto, tá Beleza Aqui estamos fazendo Aqui tá chegando E fechou o repolho Vamos ver Ixi, ganhei uma tributa negativa pro meu cara aqui, flácido Eita Perdi menos de autoridade e perdi chance de ter criança Coisa triste, velho Por ser flácido Porra, que discriminação Infelizmente... Brochar é crime, né velho Brochar é crime Foda, velho Ele tá sempre viril Sempre Bem conhecido O que você deseja de mim? Ahn... Qual que é isso aqui? Esse daqui Ó a sacerdotisa Vamos lá dar um rolê em Roma Ver o que ele tá pegando Massa de herói é isso, né? É... Scout Espião também Só vem por baixo aqui pra ver o que tem nessa cidade aqui Ó, acho que esse cara vai te visitar aí, ó Ih, rapaz Tentar bloquear ele Ele não alcança, eu acho, hein Não alcança, ele fica na metadinha ali, ó Ele fica na metadinha do Império Romano Quer dizer, na marcha normal, né? Isso pela água você tá falando, não? Não, pela marcha por terra Mas ele fica no meio do... Um pouquinho pra baixo da montanha E aí, TJ, beleza? Ó, galera, o TJ... Pessoal, vocês me lembraram de uma coisa Eu tenho que refazer o sorteio, né? Dos inscritos O parceiro não reivindicou o sorteio dele, cara Eu tenho que refazer o sorteio No final dessa live eu vou fazer o sorteio aqui Mas... Mas esse próximo você não pode, TJ Você não participa desse próximo, né? Que você já recebeu o primeiro É, já tava querendo receber os dois, né? Seu cara de pau Olha os cara Esse aqui pode converter... Vai que cola Tudo bem se quer esse aqui Vai que cola é boa Ravena, Aquileia, Verona Hum... Eu acho que esse maluco aqui não alcança, velho Preciso para ordens Deixe que eles cairam Hum... Deixa eu esperar mais um pouquinho Pegar essa província aqui Porque... Tem que estabilizar esse aqui de trás primeiro É só a saqueagem pra ganhar XP Pois é, né, TJ Vai que cola Participar do próximo Aí... Saquear... Mais 500 Preciso para a batalha É... Pra cá Roma está com problemas Aí... Minha frota Eu ataquei uma cidade aí só pra... Pra ver qual é Quando virar o mês eu posso Ô... Ô TJ O próximo aí vai ser quando tiver a próxima, né? Que essa daí eu dividi Na verdade Nos últimos sorteios Era uma só de 50 reais Mas como... Como a gente cresceu aí bastante Número de inscritos Aí eu dividi esse de 50 por duas, entendeu? É que é o mesmo sorteio No qual você já ganhou uma parte dele, no caso Só que o próximo... Os próximos sorteios de inscritos Você está participando, sim Sacou? Hum... Esqueceu uma coisa aqui... Acho que não Então... Não monta os seus devidos cargos Horse vai ficar aí mesmo Você... Tem que ser juiz pra aumentar a taxa de... É verdade, Levi Se ele chegar agora falando aí que ganhou Aí ele ganhou, né? Vou dar até o final da live aí Pra ele... Pra ele reivindicar esse... Esse super prêmio Tá... Conseguiu até pegar uma cidade ali Daquelas ilhas dos romanos ali Mas vai ser basicamente A gente olhando uma catapulta Dos catapultas na verdade De barco Atirar nas unidades dele Até eles desistirem Então... Porque não tem como pegar Mas eu acho que dá certo Ah, dá certo Mas ó... Eles estão recrutando ali em Ajax Tá vendo? Sim, sim Eu vou atacando caralhos ali Que é a cidade maior Vai mudar teu Nick, Levi Para de ser cara de pau Não, juiz é... É o cara... Tipo, não... Não é o real não Não, eu não quero nem ser juiz Tá bom trabalho, cê louco Pior que trabalha igual também, né? Todo mundo trabalha muito, cara Não tem muito o que fazer, não Ele se moveu... Não, não se moveu Tá lá em... Ingênua ainda Ingênua É, ainda dá tempo Tá neles? Sim Por que tá demorando tanto? Não sei Mas aquela tropa é fraca Eita Cara, veio do além aqui Uma tropa Da onde? Um Narbo Nem ferrando Que é a tropa de Ajax, velho Não sei se ele não anda tudo isso aí, não Sem ser frota Eu não tenho como defender isso tudo Quer dizer, eles estão com um debuff de Seas Sickness Mas tem nada ainda, tá tudo machucado Tá tudo machucado Será que a gente não tenta fazer alguma coisa neles? Acho que não dá pra fazer nada, velho Você tem o que? Uma unidade? Eu tenho duas, três, quatro, cinco, seis unidades Celtic Warriors, Celtic Spearman, Celtic Skimsure Tá tudo machucado, né? Eu tenho uma unidade Nossa, perdi a sinalica Você vai pegar uma maior ali agora Não sei se acabou de pegar E Fortune, beleza? Ah, mas nem dá pra dar dano, velho Olha a vida do povo aqui, velho Tá, o que que eles fizeram? Ainda nada Não matei nada e ninguém, cara Não tomaram No meu turno eu vou atacar caralhos aí então Mano, o Paulo Gustavo faleceu? Sério? Faleceu? Aham Eu vi que ele teve um negócio lá que parece que é infarto no pulmão Nunca... Nem sabia que existia isso Infarto no pulmão? É, morreu mesmo, vítima dos anos atrás Foda É, velho É, velho Complicado, hein? Tá, a Narbo foi... Foi saqueada Pior que eu vou ter que atacar Eu consigo atacar esses malucos pelo... Censor pelo mar? Eles podem dar retreat, né? Você pega eles aqui? Não, né? Tua tropa tá longe Tá lá em caralhos Ah, eu vou ter que deixar isso daqui pra eles, velho Porque aqui, ó Dois turnos pra fazer Siege Tower ainda É o cara que faz aquele filme do Minha Mãe é uma Peça, Matheus De comédia? Celtic Warriors Excelente, Captur Boa moral Tá, mas aqui a gente já tem um que tem Armor Piercing Vamos fazer esse Celtic Warriors É bem engraçado, velho É bem engraçado, velho Eu comendo Tem três filmes, Minha Mãe é uma Peça É basicamente esse cara, o Paulo Gustavo, fazendo a mãe dele no filme Se eram as más línguas que até o final do mês teremos novidade do Warhammer 3 Então eu não confio, velho As más línguas Cara, como é que eu faço pra colocar, ver os status da tropa mesmo? Aqui nesse maizinho Eu quero ver a diferença do Celtic Warriors Pro Fianna Eu não sei se você queria dar aquele comparativo igual no Warhammer É, eu tô vendo isso agora Não, não dá Não, ele dá sim Dá? Dá Tá, ele tem menos melee ataque Menos melee damage, menos charge bonus Ele tem menos tudo Ah não, tô vendo errado Tá, Fianna Fianna tem mais melee ataque Não, tem menos Menos Menos, 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 menos Menos mais vida Menos mais velocidade Fianna Cara, ter velocidade é bom né Mas eu prefiro o Celtic Warriors pra tancar Aquele exército que a gente viu lá em Genoa Ele tá indo lá pra Lugdun Não Não pode se Nossa Pior que é verdade hein O que é que tá minha defesa aqui? É, tá razoável né cara Nossa, eles trouxeram aqui pro meu lado também, mas tadinha Tá Eu não tenho o que fazer na verdade né, eu tenho que esperar porque eu tô recuperando tropa, tô brigando ali Mate todos Talvez Talvez eu contrate uns mercenários aqui hein Esse é o cara rico aí né velho, falou que tá ganhando, quanto? 7 mil? Tô ganhando uns, é, por aí Caraca, é rico pra caramba O Germanic Warband O Germanic Warband Celtic Schemischers também Bowens Germanic Pikes Vou gastar uma grana aqui hein O Pyke é sempre bom pra defender É Eu coloquei Eu comprei Bow Comprei Os Guerreiro Fiz uma compra aqui Uma compra boa Ali embaixo eu não tenho o que fazer Vou ter que deixar né Infelizmente Burdigala Vou começar a fazer o upgrade em Burdigala Que não tem nada nela A cidade, eu peguei a cidade pra deixar ela vazia né Os caras devem ter pensado Cara, por que que você brigou tanto por causa dessa cidade velho E sabe o que que eu respondo? Porque eu posso Justo Hum Vamo pegar aqui um negócio pra fazer comida velho É um contato dentro da CA, ok Tá melhor que eu velho Tá, fiz uma Uma bagaça de comida aqui Vamos fazer mais uma bagaça de comida aqui Que nós vamos precisar de muita comida E vocês, esse exército Continuar descendo Passa lá por corte duro Estamos passando por corte dura E é isso aí Esse é meu turno, esse é meu modo ninja de ser Warlord Judge Beleza Esse cara já tá ali Companion, Companion Tá tudo beleza Nada acontece feijoada, passar o turno Provincia, cara Beleza Beleza E vamo colocar um editor aqui também E fechar Nossa Eu acho que eu vou tomar ali de tudo quanto é jeito aqui agora, hein É aí que é bom Ainda bem que eu tô com muito dinheiro lá pra cima Eu não queria perder o Lug do Num só Porque o Lug do Num tá muito avançado, velho Vamo ver aqui, se eu chego em Roma Ah lá Grande Roma, hein Grande, porém com uma guarnição não tão grande É Isso é incrível, o saneamento é de menos dois Hummm... Bom, primeiro eu vou pegar aqui esse carinha aqui Vamo receber aqui o... O rapaz que veio nos receber na fronteira Vamo receber aqui o... O rapaz que veio nos receber na fronteira Vamo lá, rapaz, tudo bem Peraí que tem mais gente Peraí que tem mais gente pra... Pra engrossar esse caldo aí, né Não tem mais nada Aqui a gente recebe um abraço geral Aquele abraço que vem todo mundo Vamo lá matar os romanos Vamo matar os romanos é um... Um hobby, né Matar os romanos é o melhor hobby que existe Tem que pedir a benção pro Papa? Vou lá pedir Vou comer machado Vamo ver Vamo ver Os reforços vão vir da... Esquerda de onde a gente tá aqui agora Vamo vir daqui, ó Tá, tá, tá Bom, as catapultas maravilhosas aqui com o Hellrin Fala que são horríveis Vamo ficar aqui Apenas que foram devastaduras E o Zumbum Só dar um clica no status da cidade lá em cima Menos do Corte O que que tem? Eu tinha pirado essa cidade aqui, olha como ela tá lá. Nossa, moral menos 18, mili-ataque menos 1, mili-defence menos 1. Será que tá fácil? Pegar a pokebola vai ser fácil, Link. Pois é. Deixa uns dois pra cá, caso eles... Venha. E eu te mando reforço quando chegar. Cara, o meu sonho de princesa é organizar as tropas que nem o Zang organiza, assim, ó. Ele coloca ali, coloca aqui, papo, um foi. Rapidinho, pô. Mas alguns vão morrer hoje. As reforçamentos entram na fria. Adicional forces. E a glória dos deuses! É o primeiro comando que eu já dei nele. Já deu charge lá no meio. Não mandei atacar, né? Olha os funditores. O que que você acha? Acho que vai dar bosta. Cara, confia. Não dá pra confiar em nada que não seja a minha frutaria romana, a briga aqui com a frutaria romana. Pode me dar o resto aqui. Pera aí que eu tô atirando as bagulho aqui. Não, eu tô deixando de tirar as construções. Ó, uma cavalinha na direita. Vamos dar uma galera lá pegando. Tome aí. Eu não ganhei ainda, Brave. É o outro general que chegou aí também. São dois, hein? Chance dupla. Exatamente. Eu confio duplamente em você. Ah, eu não confiaria se eu fosse você. Esse aqui é... Velho, eu vou ter que atacar eles por aqui, né? Eu vou fazer um ataque do Biruleibe aqui, ó. Ou você quer que eu vá pra aí? O ataque do Biruleibe. O ataque do Biruleibe é pegar o bagulho deles, porque... Eu vou mandar algumas tropas por ali. E o resto... Tá, não vou mandar só o general, né? Senão você fica bravo comigo. Boa, catapulta. Nunca duvidei. O que é que você vai fazer com essa tropa aqui, ó? Era só fechar aquela integridade que ele tava com a cavalaria dele. Eu acho que ele já parou, já. Swift, Warsman. Coloque a espalha da espalha! Nossa! Nossa! Os guerreiros estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Carga minha cabeça, do general! Catapu tá tão melhor de mim, hein? É questão de treino. Você tem as nossas espécies! Vamos! As nossas espécies estão prontos! As nossas espécies estão prontos! Os guerreiros estão prontos! Os guerreiros estão prontos! Faça o brilho! Se quiser avançar essas tropas aqui... Não deixe essa casa prontos! Sai! Vá! 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 Vai desembarcar aqui né? O Império Romano movimenta uns exércitos Esse aqui é o que está do lado da cidade que eu peguei, daquela província Aí eu estou prefeitando para matar o exército e agora eu comecei a pegar a província Estou prontos para a batalha! O Império Romano! O Império Romano! O Império Romano! Não tenho nada para fazer Vou só perseguir o cara ali A briga agora é na praia Como você disse! O Império Romano! Rapidamente agora! Todos os sistemas Cons� Cere Sacred Podemos deixar aqui Podemos nos proteger! Pegarem para a batalha! Arquizados pelas atagens! O Império Romano! Desce com vontade Ahhhh! Jardim! Um cara que está indo! Logo, move! Jardim! 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 Eles estão muito motivados Os caras estão desembarcando, 100% motivados Os caras não podem mais encolverem Os caras decolando do navio Olha um aqui, pausa Pausa, pausa... O que aconteceu? Oxi! Oxi! O cara está muito fajo O pau comendo na praia Eu vou ficar de boa nadando Porque se eu for ali eu vou ser morto Claramente o melhor caminho É você ficar de boa Sabe o que esse cara está fazendo na batalha? Oi? Sabe o que esse cara está fazendo na batalha? O que? Nada Ele vai morrer afogado eu acho que é Não, não, que horror Meu Deus, meu Deus Ele está muito morrendo afogado Ah, velho F Muito F Caramba Olha os outros motivados da catapulta ali Será que a catapulta vai voar também? Vamos ver Não pode ser, né? Se o barco engatar a rena, se o pessoal pular, eles vão voar F total, velho Os caras já pulam e desistem Eles pulam e falam Eita A gente está pulando, mas nos rendemos A gente vai correr pra água mesmo Eles estão pulando na água mesmo, pessoal Eu não sei, velho O legal é o maluco do barco, né? Tem os caras voando ali, caramba Ele deixou os caras e vazou, né? Tem os caras voando ali, os gênios Tem os caras voando ali, velho Está terminando, Arakin Eu tenho a terra mais alta Como é que eu vou matar os caras voando aqui, velho? Você viu os caras voando? Não vi, eu estou vendo um maluquinho correndo em direção às copas que eu não vi aqui Eu vou matar o barco da catapulta E dois caras voando Voando? É Mas a gente ia matar eles, os caras são todos os identidades Nossa, arco, né, cara? Será que pega? Nem consigo clicar neles E cara, eu consigo seguir Vamos ver se dá certo Ah, não, morro ali, só tenho munição catapulta, deixa eu ver Quer saber a sorte do dia? Qual que é a sorte do dia? Eles não estavam de saias É, de fato É que o templário não viu o maluquinho, o nadador Nossa, velho Aquele cara ali é o sensato da batalha É que eu vou começar a pegar agora Ficou para a batalha Hermes deu asas nas sandálias deles Tipo isso, né? Mas é uma pena que eles são católicos Nossa, 2500 pra reparar Essa cidade rica, tá toda fudida Também, você brincou de ping pong na cidade? Saqueou ela, voltou, saqueou de novo Daí na terceira você falou Não é que esses campos são bonitinhos aqui? Eu não consigo assistir Mais forte do que eu Minhas habilidades são suas Ah, velho Eu tô com muito medo De perder minha capitalzinha aqui Confie aí, Helren Na árvore eu já larguei os Betis, né? Ah, e tem outra batalha aqui agora De caralhos Que a gente pode ficar brincando E atirar com catapultos Boa, boa Eu acho legal isso Não sei se vai dar é bom não, mas Dá pra tentar Depende da força de vontade das catapultas Você não falou que confia? É, eu confio Tô até salvando aqui porque eu confio Tem duas catapultas Os barcos a gente mata com infantaria Ah, e você vai ver a batalha naval também Que você não viu ainda Só a batalha naval Isso daqui Ele fica só naval? É que tem dois navios na guardação deles, né? Legal, e essa nevoa aí? O que você vai atacar aí com essa nevoa? Tá hora, né? Vou atacar nada Nossa Eu não consigo nem ver onde tá o porto Calma aí Volta, cara Volta, volta e ataca outro dia Não dá pra ver nada, cara Eu não entendi por que eles tiraram esse negócio do multiplayer Porque você não pode escolher o tempo que você quer atacar Se você já jogou no single player, você consegue escolher Tem aquele negócio de esperar, né? Sim Eu não sei por que eles tiraram no multiplayer Tá, eu te passei uma catapulta e umas infantarias pra você brigar No melee com os barcos Se os barcos aparecerem, né? Cara, a chance Nem eu tô achando os barcos Eu só tô achando por causa do que eles estão amarelinhos no mapa A entrada é aqui Eu só sei aqui Eu já vou ter essa errada ainda A entrada é aqui Vou colocar a catapulta atrás aqui Nossa, velho Nossa, velho Isso daqui tá pior do que piratas do Caribe, cara Com toda certeza Tá, a gente vai ficar só atacando de longe aqui mesmo? Vamos lá atacar a pedra O que que é que eu dali? Ali é os barcos Tem que avançar um pouco, na real, né? Isso Não consigo ver nada Tem mais skill aí que é tipo um... Um chicote e os de whip Pode deixar ela pra ativar aí Automático antes de começar a brigar Que vale a pena Aí se o barco começar a tomar muito flecha de fogo Tem outra skill aí que é... Downs fire Tá, muita calma nessa hora É pra deixar ativado os de whip É tipo, você clica com o direito nela Aí ele vai ativar assim que eles começam a ligar em combate Tá Isso aí é louco aos barcos E o outro que você falou? E a outra skill começar a tomar muita flecha de fogo no barco Foi habilitar essa downs fire aí Pra apagar o fogo Ah tá O barco é bonito Se eu conseguisse enxergar aí É só se colocar um zoom supra sumo, né? Ah, da hora, velho, bonito O limite que dá pra ficar com a catapulta é aqui, ó Essa linha aqui Sem tomar nada O cara tá indicando o ponto do desembarque na praia É, os barcos eles desembarcaram Vamos tirar esses spears ali, ó Tá na muralha ali, tá vendo? Caiu de novo Não, não caiu, não Caiu? Não, não caiu Mas você vai mandar atirar ou você vai atirar atirado? Faz sentido isso que eu falei? Só tô deixando atirar Eles tão saindo Destrói essa watchtower? Acho que... Uma boa, né? É, vai Pode ser, é da direita primeiro Deixa a acelerada aqui Quando a gente faz isso Erro Já vou colocar pra... Pra refior munition É Eu confio Flaming Rounds, vai Ô, Levi Não caiu não, né? A live tá aí Errou Errou E a frota é inexperiente no assunto Sim É legal que os barcos deles não nos voltaram ali Aí não vai abrir espaço pra desembarcar Teria que ter voltado Ó lá a tua Errou Errou É, acho que eu vou atirar na infantaria mesmo É porque eu tô... Isso daqui dá dano, né? Bastante dano na real Eu queria só deixar pegando fogo Essa aí é porque eu deixo de pegar fogo porque ela não é madeira Nossa senhora Legal A cidade tá pegando fogo A fio arreste Os inimigos estão morrendo Aqui também não é uma coisa ruim Não Eu vou acertar aquele que vai pra... Mais uma, vai, vai, vai Acerte, 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 acerte Aí, acertamos uma, hein 28% de dano Ó lá, tem uma... Tem uns... Os Spearmans ali agora Vou pegar mais munição, né? Vou acertar essa infantaria deles que tá aqui Você já usou essa barragem? Sim, eu... Você aperta... Só deixa o clicado com o direito Ele vai ativar sempre pra ela voltar a esquerda A barragem também? É Ele vai atirar mais rápido, né? Isso Ó os teus arqueiros tomando flash de fogo ali, ó 5% ainda, tá de boa 57% Os arqueirinhos são muito... Muito... Caramba, velho Ai, ai Um dia, quem sabe, os catapultas acertem, né? Real, é o momento Aperte insert na catapulta Vamos acertar a tua munição Nossa, cara, calma Calma, cara, como é que eu faço? Right click pra dar zoom É só clicar? É, você vai escolher a altura aí Manda tiro Falei, desfalei, desfalei Desfalei Ó Certo Nossa Nunca duvidei Praticamente um sniper catapulteiro Deixa eu ver agora se eu acertei A intenção Parece que está de boa de mirar Vamos ver se é verdade Ó lá, a minha catapulta disparou sozinha Peraí Vai, Zang, eu tenho fé Que você que vai destruir essa torre, hein? Eu tenho fé, Zang Tem um pixel que passa e tem um pixel que é muito atrás Então, então Eu coloquei o que bate um pouquinho na frente Zang, eu confio em você, Zang Ah, eu coloquei um pouquinho atrás Passou muito Nossa, passou muito Nossa, bandeirantes Eu também não gostava daquela árvore que você acertou lá atrás Deixa eu apagar o fogo aqui do barco Vou disparar, vou disparar, vou disparar Vamos Olha lá Fogo Os dois acertaram, eu achei A minha pegou mais para a esquerda Nossa, o meu acertou a muralha Dá para atacar full, velho Vocês precisam tirar mais rápido fazendo isso do que deixando a máquina acertar Que caralho, como é que passou, velho? A mira está certinho Ah, melhor que a AI Mas é fogo Nossa, está pegando na frente Ou é um pixel para trás, é o que você falou, né? Tem que ser aqui Tem que ser aqui Tem que ser aqui Tem que ser aqui Ah, não é impossível Impossível Nossa, cara, é difícil Deixa eu diminuir a sensibilidade do mouse aqui Como é que pode um pixel ser lá na PQP e o outro... Nossa, o nosso navio está fora de amunição Ah, velho Deixa eu pegar a munição aqui Fiquei sem munição Acabou, tudo bem Raios Poxa, é só colocar uma watchtower e nunca mais... Os caras devem estar rindo da gente pra caralho nessa torre Sim Na verdade, se eu fosse ele, eles já estavam longe dessa torre faz tempo, cara Também É errado matar as amazonas no Kroi porque são mulheres Estou matando mulheres daí Vou matar não, vou perder pra elas É, velho Mas por que elas te dessem a porrada se você não... Nesse, você não deixa Ah, velho Eu tomo sem munição, Zang E aí Os teus arqueiros estão disparando ainda? Estão disparando nos lanceiros da morada Ah, sim Agora é no lanceiro, hein A missão é acertar os lanceiros Torreio, tá muito difícil Caramba, velho A trave, velho Nossa, 5% de dano só E agora? Vixe, acabou o lance Rapaz Nossa, mas foi lá, não é? Na outra muralha Na outra watchtower Boa Velho, os arcos são muito fraquinhos, né Contra... É... Esse que tá com a mão de piercing E tá de ladinho, né Exato Estou quase com munição Eu já acelerei de novo aí pra... Aí Quer quiser acelerar? Precisa atirar? Sim, por favor Isso aqui é uma batalha de prática Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver Boom, acertei Ah, por que a gente fez isso? Bom, ajuda a gente a tomar menos flash Não que seja nossa, grande coisa, né Ah, mas a gente saco, né Os arcos querem o lance A força está pronta Então, né Então, né Nossa, é 120 segundos pra ganhar uma munição Você vê, que triste A vida da pobre catapulta O barco tem repensado sua munição Mais triste, mais o arqueiro Que tá matando um zero fodas ali Cara, eu acho que é melhor você tacar fogo neles ali Esse barco não tem nada mais para atender Nossa, acertei a... Acertei a árvore Sim Vou dar uma infantária ali pra puxar até em cima deles Puxar agro É, e ver se eles tomam a gente flechinha de lado Quer, quer que eu puxe aqui também ou não? Quer, quer que eu puxe aqui também ou não? Quer, quer que eu puxe aqui também ou não? Por onde você quer que eu vá invadir pelo meio mesmo? Ah, aqui onde estão os barcos dele, não sei se vai dar pra desembarcar Mas tem duas partes livres aqui Legal, tá pra desembarcar pela doca Vai ser a vantagem de tacar por portos, tipo essa cidade que é morada Sim É, aí você não desembarca não, vai pro outro lado Vou desembarcar Boa noite O que esse cara tá fazendo? Nossa, eu acho que... Nossa, errei feio Jesus, amado Para as artilárias que estão esperando, Godward Esses barcos são meio tontos, né? Prontos e esperando! Associação de avaliação, reportando! A culpa desses caras aqui que já era pra ter saído, ele tá aqui essa merda que vai fazer O barco vai sair voando Hora, 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 do nada pareceu uma cavalaria Olha isso daqui O que? Eu acoplei Vamos pegar essa cavalaria aí já Quer dizer, na verdade é a cavalaria vai pegar a gente, né? Ah, três anos ou desfotaria, foda-se Nossa, tô apelei com o barco Tá vindo mais tropa pela esquerda Era isso que você queria? Tá atirando ali Equity Scouts Associação de avaliação 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 Os avaliações São первos ANS É Zane, acho que não vai dar pra... ...para invadir esses malucos aqui não, hein? Provavelmente não Mas minha frota fez nada até agora, então deixa ela ter um momento de avaliação dela Os navios estão prontos! Prontos para vencer e vingar... 4, 5... Solfimps, espera de seu caminho! Seja! Preto e capazes! Preto e capazes! Os caralhos! Os caralhos voem da fela de batalha! Isso é um desespero. Preto e capazes! Assegredito, pronto para atacar! Preto e capazes! Ele não está nas colas de barco E a única unidade que morreu Todos estão prontos! 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 Estou passando por aqui! Estão prontos! Um pontinho! Estão prontos! Voltem! Este é o que é o caminho! Ah, não tem o que fazer aqui não, essa batalha não vai conseguir dar conta não. Pô, só abandonar essa batalha. Hehehe.